Olá, amados, a paz do Senhor! Quem fala aqui é o Diaco Daniel. Eu faço parte da equipe da IBD aqui da ADS e nós estamos estudando a revista O Tempo de Conquistas. Hoje nós vamos estudar a quinta lição que tem por título Confirmando o Concerto. O nosso texto bíblico base é Josué capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 12, que diz assim, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Por quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra, e saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado a que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no Arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje, revolvide sobre vós o opróbio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do trigo da terra, do ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Neste primeiro tópico, nós vamos abordar a circuncidão dos filhos de Israel dentro das terras de Canaã. No capítulo 3 e no capítulo 4, nós vemos a narrativa, onde mostra o povo atravessando o rio Jordão, e agora ele alojou um local chamado Gilgal. E neste local, o Senhor ordena a Josué que ele fizesse facas de pedra e com isso circuncidasse todos os varões. Para algumas nações, a circuncisão, ela é simplesmente um ato de higiene e de saúde. Uma cirurgia na qual é retirado o prepúcio do órgão sexual masculino. Porém, para os filhos, ela tem um significado bem maior e mais abrangente. Se nós formos ler em Gênesis capítulo 17, quando o Senhor, ele firma a sua aliança com Abraão, ele orienta que não somente Abraão, mas todo aquele que morasse em sua casa, sendo homem, deveria realizar a circuncisão, que é a retirada do prepúcio, e assim eles estariam confirmando a aliança com o Deus de Abraão. As crianças nascidas ao oitavo dia deveriam se circuncidar. E aqueles que fossem nascidos na casa de Abraão ou até mesmo escravos que fossem comprados também deveriam passar por este procedimento. Quando nós analisamos o texto bíblico, vemos que Deus orienta Josué a utilizar facas de pedra para realizar a circuncisão no povo. Diferente do que alguns povos já utilizavam metais, ou bronze, por exemplo. E o processo de usar facas de pedra incluem-se a lapidação e o corte. Ou seja, era algo que ele não faria de modo rápido e fácil. Quando nós vemos a história humana, nós podemos analisar que muitas das vezes para fazer uma faca de pedra eram perdidas dez lascas dessa mesma rocha. Então era algo que demandava tempo, esforço e concentração de Josué. Nós podemos analisar também que a circuncisão é uma marca exigida pelo próprio Deus. Em Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 24 ao 26, por exemplo, nós vemos Moisés sendo punido por Deus por não ter circuncidado o seu filho. E a punição só cessa quando Zípor, a sua esposa, circuncida ao filho dos dois. Em Romanos capítulo 2, nós vemos o apóstolo Paulo orientando que a igreja deveria ter o seu coração circuncidado, ou seja, um coração humilde voltado a cumprir os mandamentos e as ordenanças do Senhor. A circuncisão, ela era também a marca para aqueles que desejariam fazer parte do exército de Israel. Nenhum homem com mais de 20 anos poderia ir à guerra se não fosse circuncidado. Nós temos um exemplo de Davi em 1 Samuel capítulo 17, onde eu se referi a Golias, ele levanta a pergunta Quem é este incircunciso? Demonstrando assim, não havia respeito por homens que não fossem circuncidados. A circuncisão também era uma marca para todo aquele que quisesse participar da Páscoa. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 12, do 44 ao 48. E mesmo aquele que não fizesse parte do povo de Israel e quisesse participar da Páscoa, deveria ser circuncidado. No tópico 2 desta lição, nós podemos analisar a relação do povo de Israel com a terra chamada Gilgal, pois Gilgal serviu como base militar e foi de lá que eles começaram a sua campanha de conquista. A palavra Gilgal deriva do verbo revolver ou rodar, no sentido de transportar para longe algo pesado. Eles escolheram este nome para este local devido às palavras do próprio Deus a Josué, quando ele disse que estava removendo o opróbio, a vergonha e o vexame do Egito do meio do povo. Também está ligada ao substantivo círculo de pedra ou pedras, devido ao local ser uma pederneira a cerca de dois quilômetros de Jericó. É um lugar de aliança, onde o Senhor renova o pacto com o povo e o povo é circuncidado. É um lugar de exaltação, porque embora o Manar tenha cessado desde que eles chegaram em Gilgal, eles também começaram a se alimentar do fruto da terra, demonstrando assim a maturidade do povo. Agora não mais, eles teriam que esperar uma rocha verter água. Eles cavariam poços e beberiam dos rios e ribeiros que havia naquele lugar. Também é um lugar que demonstra a prosperidade do povo, onde nós podemos observar que naquele mesmo ano eles comeram da novidade da terra. No nosso terceiro tópico, nós vamos abordar a terceira celebração da Páscoa. A primeira Páscoa, ela foi celebrada com o povo ainda cativo dentro do Egito, momentos antes da décima praga acontecer. No dia 10 do mês a Bíbe, todo hebreu deveria separar um cordeiro. E no dia 14, uma mesma família deveria comer todo aquele cordeiro sem deixar nenhuma sobra e sem quebrar os seus ossos. O cordeiro deveria ser assado e comido junto com pães asmos e ervas amargas. Se uma família fosse pequena e não pudesse se alimentar do cordeiro sem deixar sobras, deveriam se juntar a uma outra família para que não sobrasse nenhuma pequena parte dele. Os pães asmos nos demonstram um contraste quando nós lemos Mateus capítulo 16, verso 4 ao verso 6, Jesus instrui seus discípulos a não se contaminarem com o fermento dos fariseus. O pão asmo é um pão feito sem fermento, à base da farinha do trigo. As ervas amargas, alguns eruditos se numeram como seis as principais. Agrião, alface, chicória, dente de leão, escarola e língua de vaca, também conhecida como azedinha. A segunda páscoa foi realizada em números, capítulo 9, onde o povo já estava livre no deserto. E a terceira páscoa é esta celebrada em Julgal, no capítulo 5 de Josué. A páscoa é um memorial judaico perpétuo. Nós podemos analisar que ao longo dos anos, algo mais foi incrementado nela, por exemplo, os cânticos de Aleu, que são o Salmo 113 até o Salmo 118, que são cantados todas as vezes em que a páscoa é celebrada. Nós podemos ver, por exemplo, Mateus capítulo 26, versículo 30, que diz que após cearem a páscoa, eles cantam um hino e vão ao Jetsêmani, os discípulos e Jesus, onde, no caso, este hino é o Salmo 118. Analisando a história dos judeus, nós podemos perceber que eles levam tão a sério a páscoa, que na semana onde é celebrada essa festa, muitos deles mandam lavar os seus telhados, porque eles imaginam que um pombo ou um passarinho qualquer possa ter comido um pedaço de pão levedado e deixado esse elemento com fermento em suas casas. A páscoa também é um símbolo poderoso, porque ela é uma simbologia representando o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Assim como o sangue do cordeiro garantiu a proteção do povo quando passou o anjo da morte no Egito, assim também o sangue de Cristo protege todo aquele que nele crê. Os pães asmos também representados pelo próprio Cristo quando ele diz que é o pão vivo descido do céu. A própria crucificação do Senhor Jesus foi na semana de celebração da Páscoa, apontando assim uma referência direta para a mesma. E assim como o povo após celebrar a Páscoa foi liberto da opressão de Faraó nós também após o sacrifício e a ressurreição de Jesus fomos libertos do julgo do pecado e da morte pelo seu sacrifício e ressurreição. Vemos assim que a circuncisão outorgada pelo próprio Deus em Gênesis 17 no pacto com Abraão é realizada até hoje pelo povo judeu e para nós aponta como a circuncisão do coração ou seja temos um coração humilde voltado a obedecer ao Senhor e manifestar a fé nele. Vemos também que Gilgal foi um ponto estratégico importante para os israelitas do qual começaram a sua campanha de conquistas dentro da terra de Canaã e nós vemos que a Páscoa é uma celebração muito importante para o povo judeu e também para nós porque ela aponta para Jesus Cristo e o seu sacrifício um significado muito mais profundo e espiritual do que simplesmente ovos chocolate ou coelhos. Encerramos assim a nossa quinta lição agradecemos a todos que têm nos acompanhado e convidamos vocês a participarem das nossas próximas videoaulas. Queremos encerrar essa videoaula te convidando para um momento de oração. Fechemos nossos olhos e encuvemos nossas cabeças. Pai bendito queremos te agradecer por este momento de aprendizado Senhor na tua presença que o Senhor possa abençoar e fortalecer cada lar cada família cada pessoa Pai que tem sido alcançado por nossas videoaulas Senhor que o Senhor venha de encontro a cada um ó Pai dando ao Senhor força e coragem nesse momento tão difícil que o Senhor venha consolar ó Pai cada família que tem tido ó Pai perda de seus entes queridos Senhor e que possamos ó Pai muito em breve ter paz ó Deus é isso que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Amém que Deus te abençoe que Deus te abençoe o Senhor que Deus te abençoe